Olá, sou Josiane e vou falar sobre o crescimento inicial da soja submetida ao tratamento de sementes com inoculante em diferentes doses e micronutrientes. O experimento foi realizado em vasos, utilizando o delineamento DBC. Os tratamentos consistiram em 5, sendo eles o T1, 0% da dose recomendada do inoculante, T2, 100%, T3, 200%, T4, 300% e T5, 400%. Os 5 tratamentos foram submetidos a duas condições de sementes, um grupo com sementes puras e outro grupo com sementes tratadas com cobalto e molebedene. As variáveis foram analisadas no estágio fenológico V5, sendo elas número de nódulos totais, número de nódulos ativos, número de nódulos inativos, NDVI, temperatura do docel e peso de matéria seca da parte aérea. Através da tabela é possível analisar que a principal variável que apresentou diferença significativa dentre as demais foi a matéria seca da parte aérea, onde as plantas oriundas de sementes tratadas com cobalto e molebedene tiveram melhor desempenho em comparação às plantas oriundas de sementes puras, apresentando uma diferença de 0,41 gramas em comparação com a outra condição de semente. As demais variáveis não apresentaram diferença estatística em nenhuma das duas condições de sementes, nem ao fator dose de inoculante. Deste modo, através do estudo, é possível concluir que os tratamentos de sementes contendo cobalto e molebedene proporcionam aumento na matéria seca da parte aérea da cultura da soja nos estágios iniciais da mesma, bem como o tratamento com os respectivos micronutrientes não influencia na anulação da cultura nas condições apresentadas nesse trabalho. Contudo, o fator dose de inoculante não apresenta efeito sobre a anulação da soja nos estágios iniciais.